Gente, eu estou aqui para um vídeo de uma nova série, que eu não sei nome ainda, sabe? Só que eu modifiquei mod, mod de netherite, eu achei um mod de netherite daquele baú, por causa de que, como eu trouxe, eu procurei um mod, né, que tem um baú netherite, eu recebi uma série de xambaú e uma vila, aí eu botei um mod de netherite, e eu fiz um machado, mas eu gravei como é que foi minha reação no outro vídeo, que eu dei sem querer, mas eu amo vocês. Eu já fiz um machado de netherite, como vocês podem ver, já estou com uma armadura, também, já estou com uma armadura em a com-pre-pap-netherite, aqui, ó. Fiquei bonito, e isso aqui é tudo mod, 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 não tente fazer isso, porque é um mod que eu botei, ó, ficou um gato, ó, pio, 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 pio. Toda espada fica assim? Será? Será? E eu quero fazer logo um portal, logo para aquela dimensão lá, que eu me esqueci, o nome dela. Esquei o nether, nether, não sei, não é portal do fio. Eu já dei um conserto, e eu preciso dormir, eu não vou ter que fazer mais, eu não tenho barra de ferro, para fazer uma tia. E aí, gente, eu voltei mais, eu não me volto. Netherite, né? Se eu pudesse aqui, se eu pudesse aqui, se eu pudesse Minecraft, ia dar um beijo nessa netherite. Beijo, beijo, ó. Beijos, que muitos pringos. Isso aqui também. Só a calcinha aqui, não sei o que eu vou fazer. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Deixa eu explodir, sabe? Tô pensando o barulho, porque tem que pensar aqui perto de mim, eu tô falando. Tô conversando aqui. Tão, não. Machado. Pipi, machado. Gente, o machado quebrou, porque eu só sei molde de machado quebrando rápido, né? A vida é injusta. Eu não sei porque eu fui machado, eu gastei três netherite pra bosta em uma. Bosta em uma. Que raiva, gente. Mas que raiva. Mano. As prós de Tony aí também. Tony aí, pelas minhas armadoras, eu não me abandono, sabe? Calma aí, deixa eu tirar isso daqui pra ver. Ah, pode quebrar o capacete, pode quebrar isso daqui também. Não, pode quebrar, não, senão vai sair da rainha. Pode sair. Ah, você não pode, não. Ou seja, pode assim que ainda vai ficar forte. Mas está, meu Deus do céu. Néu, meu Deus do céu. É isso aí. Piu, uu, uu, uu. Piu, uu, uu. Piu, uu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu. sabe só que é a mulher que essa versão não tem uma bolinha eu vou ficar bem correr a espada quebrou eu acho que posso quebrar e tinha aleatório senão a espada quebra também e aí tem que que eu faço que acho que eu posso dar um vídeo lá que ela é muito forte eu não gostei não gostei estavam aguentando essa aqui é uma coisa para o molde doido aqui que eu botei gente mas vamos lá com machado de madeira gente oi 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 pio Minicraft é como fazia, sabe? Minicraft é muito fácil. Minicraft é muito fácil. Eu consegui só um pão. Isso é uma propaganda mentirosa. Isso aqui é uma propaganda mentirosa. Eu acho que é mentirosa. Pô, mentirosa. Na minha vida, eu nunca falei que um machado é tão rápido para quebrar os blocos. É uma magia tão rápida. Quer dizer, a magia é tão... Não sei o meu nome. Vou quebrar. Aqui, eu tenho uma machada aqui de negrito. Porque aqui eles estão muito fortes. Olha lá! Olha lá! Ai, na espada eu não posso quebrar não. Vou botar as fortes. Até isso daqui, ó. Aqui é a magia. Não dizem que... Não dizem que... Não dizem que... Ah, gente! A band de ver, acho que... Para... 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 de comida nunca mais faço machadinha de erite nunca mais nunca mais faço machadinha de erite gente, nunca faço aqui no modo de jogo que não dá ruim vocês podem até ver pode até fazer um faça um texto aí em casa até para parar que você não tirou nada porque vocês vão ver que abre tão rápido no mastercraft que você não quebrou quebrou um quebrou e você nem usou quero fazer uma espada de esmeralda que eu acho que na mão quebra a espada eu nunca vi para julgar mas eu acho que não está assim não olha aqui né mas eu jogo mais engraçado será que assim dá para ver eu posso dá para ver as flechas viu essa técnica que eu estou julgando vai que você quer matar de frente a vídeo não bater o esqueleto mas se é pacífica no Minecraft é só isso aqui para o esqueleto olha isso aqui tem que ser bom olha olha ai está aqui correndo agora chega de lavador não puxa quebrou agora chega de lavador não puxa chega não sei que a mamãe a minha fica abaixo não estou na atida aqui é mais rápido por causa de um eu espero que a palma quebre rápido sabe senão vai dar ruim eu acho que é mais ou menos daqui pode quebrar é muito rápido a gente nem vê aquela bolinha lá para ver a hora de quebrar olha não sei o que eu acho que eu fiz eu não fiz uma pica cara eu não fiz uma picareta a primeira coisa que eu fiz uma picareta não sei o que eu sou dele tá gente ou seja o do forte é igual a engolinha a parça eu quero ser a par mais potente não quero a piada pensei que tinha a gente põe no facebook 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 e sabe ah meu deus tá depois eu vou sair tá meu deus 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 não precisa de fazer nenhum esforço rapaz deu uma demora né a gente fez muita coisa 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 que eu já volto com vocês gente o único que eu achei a chamar o vídeo já dá pra estreia a nossa cama né cadê aquele aqui nossa caminha vamos dormir aqui fora mesmo que eu não vou invadir nenhuma caixa dos aldeus porque eu sou educado né não tenho como dormir eu estou com sono na vida real a gente só pode dormir de tarde de noite mas calma aí gente pessoal essa eu vou eu vou parar por aqui sabe senão eu vou ficar muito grande tá gente então deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e essa aqui vai ser nossa nova série e vou até gravar um novo vídeo porque senão esse aqui vai ficar muito longo gente tchau calma aí tchau tchau gente